A nossa expectativa é que começamos, nós mulheres Xavãs, começamos a lutar pela saúde. Porque antigos só viam os homens, não tinha mulher. Era tímido, ainda somos tímidos. Mas assim mesmo estamos levantando a cabeça, estamos brotando para conseguir o que nós realmente precisamos lá na área, lá na aldeia.